Sei que você vai me conquistar Mexe, remexe o seu corpo Dança, mexe, remexe, balança Canta comigo, ó! Pra me conquistar, você tem que dançar Pra me conquistar, você tem que balançar Pra me conquistar, você tem que suar Pra me conquistar, você tem que rebolar Todo mundo! Pra me conquistar, você tem que dançar Pra me conquistar, você tem que balançar Pra me conquistar, você tem que suar Tudo começou naquela festa Você me tirou para dançar Senti meu corpo no meu lado Me encontrou muito suado Me deixei por te falar Envolvido no sol dessa dança Sei que você vai me conquistar Mexe, remexe seu corpo, dança Mexe, remexe, balança Canta comigo, vai lá Pra me conquistar Você tem que dançar Sabe conquistar Você tem que balançar Sabe conquistar Você tem que suar Você tem que rebolar Pra me conquistar Você tem que dançar Você tem que balançar Sabe conquistar Você tem que suar Suar Você tem que renguar Eu te amo Eu te amo Cadê o grito da mulher Cadê o grito da mulher? Pra me conquistar Pra me conquistar Pra me conquistar Você tem que suar Você tem que renguar Vai lá, joga a mãozinha pra cima Tá tudo batendo o palco Vai lá Quero ver, vai Tchau 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 Bota a mão pra cima Tchau Tchau Tchau